Quatro dias após a suspensão da reorganização do ensino em São Paulo, alunos continuam deixando as escolas. Hoje o Jornal da Gazeta acompanhou a desocupação de uma dessas instituições de ensino. Dessa vez foi em Santo André, no ABC Paulista. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, 145 escolas continuam ocupadas pelos alunos. Na Escola Estadual Nelson Pizzotti Mendes, em Santo André, o portão agora está aberto, sem cadeado. Os estudantes que ocuparam o colégio por 15 dias, hoje decidiram ir embora. Nós pensamos em desocupar porque a meta que a gente queria realmente era a suspensão, porque não é uma revogação, é uma suspensão dessa reorganização. Como ele falou que vai ser discutido o ano de 2016, vai ser um ano de discussão para talvez ser implantado em 2017, é justamente o que a gente queria, porque nós queríamos uma participação mais efetiva dos alunos, da comunidade. Antes, eles fizeram um mutirão de limpeza e deixaram tudo organizado para só então passar o controle da escola novamente à diretoria. Aqui esse é o banheiro feminino da escola e o pessoal aproveitava quando não voltava para casa para tomar banho aqui. Agora vocês entregaram toda a escola para mostrar para os professores que tudo está sendo devolvido como estava. Exato, então é um termo que elas assinaram, estão assinando a diretoria, confirmando que realmente como nós ocupamos, estamos devolvendo, sem nenhum tipo de deprezação, nada. Tudo isso que a gente está vendo já existia? Isso, realmente os pistas, as coisas que tem já estavam antes da ocupação. Agora só sobraram esses travesseiros, cobertores, o pessoal passou o dia recolhendo seus pertences, levando de volta para casa, porque aqui era o quarto dormitório, o quarto do Virgem, onde todo mundo dormia. Mas agora já voltou a ser uma sala de aula, com todas as carteiras agora, enfileiradas, pronta para voltar a ser um lugar de estudo. Roseli, que é mãe de dois estudantes que participaram da ocupação, saiu só depois de ter o compromisso de que os filhos não serão punidos. O documento foi assinado pela diretora da escola, confirmando que não houve qualquer depredação no prédio. Ela não tem autorização para dar entrevista, mas confirmou a informação. O documento aqui, ele diz o quê? Ele pede as nossas propostas, foram todas anunciadas à diretora, onde tenha mais participação dos pais e alunos. A gente exigiu uma sala para o movimento da ocupação, onde seja discutido as pendências da escola, melhorias da escola, uma escola aberta para a comunidade, onde nós possamos ocupar a cozinha para a escola da família. O documento também fala sobre retaliação, eu como mãe de aluno, para que meus filhos não venham a ser prejudicados e nenhum dos alunos que aqui estavam fazendo parte do movimento. As aulas na escola estadual Nelson Pizzotti serão retomadas amanhã. A reposição dos dias parados deve ocorrer na terceira semana de janeiro. Os estudantes de São Paulo venceram uma batalha, aliás, uma batalha muito importante. Oxigenaram a nossa política com um movimento legítimo e motivos justos. Mas agora é hora de administrar essa vitória. Agora é hora de pensar na oposição que certamente farão ao plano do governo com relação às escolas. Fechar ruas, congestionar o trânsito, brigar com motoristas vai ser, desculpem o chavão, um tiro no pé. Assim como tiveram cabeça para organizar os protestos vitoriosos, precisam agora perceber que não podem se afastar da opinião pública que os apoiou.